Não vou continuar, só um dia aqui, vamos continuar, eu tô te dar. Espartar as aquárias com uma esponça? Não dá. Não dá, não dá. Bom... Essa é a experiência ideia. Barbosa! Uh! Ok... Um... 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 Espera, deixa, esperamos patroa-me da patroa-me da patroa-me da patroa-me. Espera, deixa, esperamos patroa-me da patroa-me da patroa-me da patroa-me da patroa-me da patroa-me. Espera, deixa, esperamos patroa-me da 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 Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Woo! Leica ball, leica ball. Oh. Oh. Ok. 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 E aí 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 Não. Sim. Ficou. Ficou. Marty. Marty. Oh boy. Oh. 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 That building Tortuga. Tortuga. Ok. 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 Solicor. Solicor. Oh. 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 O que é isso? Oh, hi! 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 Ah Oh, hi! Oh, hi! Ok, ok, ok. Ok, ok. 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 Ok.